Bem-vindos ao primeiro Dicas de Inglês da Lala E hoje eu quero falar sobre algumas palavrinhas de inglês que a gente está usando errado aqui no Brasil Eu não duvido que algum dia você estava andando na rua usando o seu celular para falar com o seu crush e de repente você viu aquele outdoor e que tinha aquele ator ou aquela atriz que com certeza participaram de um shooting para poder estar naquela foto Desculpa te dizer, mas essas três palavras a gente está usando errado aqui no Brasil Para começar, como é que a gente usa crush quando a gente está falando aqui? Quando a gente está falando de crush aqui no Brasil a gente está falando talvez daquela menina ou aquele cara com quem você está ficando de vez em quando você não tem um relacionamento sério, você não tem um comprometimento mas vocês estão se pegando de vez em quando é uma pessoa que você não tem certeza de como o relacionamento de você está andando ainda daquela coisa meio não certa É o antigo ficante que a gente falava um tempo atrás Na verdade o crush em inglês é usado para falar de alguém que você gosta que você tem uma queda por mas que é platônico Então em inglês o crush é sempre platônico Em português na maioria das vezes não é Então por exemplo, se você vê um ator na televisão ou se você vê um ator que você sabe que você não tem acesso nenhum àquela pessoa você fala, eu tenho um crush no Brad Pitt eu tenho um crush no meu professor mas é platônico não há nenhuma possibilidade ou não faz parte da sua realidade realmente ficar com aquela pessoa E outdoor? Outdoor, como a gente fala aqui no Rio, pelo menos A gente está querendo dizer que aqueles cartazes grandes de madeira e tal Na verdade, outdoor em inglês significa qualquer coisa que acontece fora de casa Então por exemplo você prefere passar tempo indoors ou outdoors? Você prefere passar tempo dentro de casa ou fora de casa? O grande post que a gente vê nas ruas em inglês na verdade chama billboard Então essa é uma palavra que eu acho fantástico como a gente simplesmente pegou uma palavra que não tem nada a ver pra usar pra uma coisa, né? Então, na verdade os billboards que a gente vê na rua estão outdoors E por último, a palavra shooting Gente, essa palavra eu vejo direto no Instagram e no Facebook Vamos lá Shooting, na verdade é uma palavra que está no gerúndio e na verdade é o gerúndio do verbo to shoot To shoot nesse sentido não é atirar armas é no sentido de tirar foto Então, na verdade o substantivo daquela situação onde tem fotógrafos tirando fotos de modelos etc. é um photo shoot não um shooting que na verdade seria o que o fotógrafo está fazendo ele está shooting a picture dos modelos E vocês sabiam que tinha essa discrepância contra o significado das palavras aqui no Brasil e lá fora? Escreve aí nos comentários E tem mais alguma palavra que a gente usa corriqueiramente no inglês misturado com português e que você não tem certeza se o significado é igual? Me diz aí também Não deixe de se inscrever no canal ligar as notificações pra saber quando tem vídeo novo e fazer todo o programa de redes sociais que está na descrição Até a próxima! Tchau!